Música Saudações a todos vocês, meus irmãos e meus amigos que vão estar comigo neste vídeo Espero que vocês gostem e me acompanhem aqui até o fim, ok? Eu sou Gênesis, falo de São Paulo, capital, para o Brasil, para o mundo Que as minhas saudações cheguem até vocês Em todos os lugares onde tiver um membro do canal Seja bem-vindo e vamos lá a mais um vídeo Espero que você compartilhe comigo até o fim Vou falar hoje dos batismos da congregação cristã no Brasil E ela faz uns batismos em rios Rios, represas, entendeu? E a Irmandade se aglomera aí nesses lugares, sítios, beirada de rio Um barranco A Irmandade vai lá, fica de pé, debaixo de sol De chuva Os irmãos lá já de idade, vocês entram naquele rio Não se sabe o que tem naquele rio Ali pode ter buraco, ali pode ter animais Pode ter jiboia, cobra, pode ter jacaré, aranha, escorpião Pode ter perigos eminentes ali dentro daquela água Irmãos que vão até a barranca do rio ali Pode cair dentro do rio Irmãos que já são de idade, tem que subir barranco Tem que ficar andando no meio de mato que tem buraco e tudo Entende? E além de tudo, pode pegar cólera Pode pegar outras doenças Pensionhentas Que tem de pernilombos De bichos que tem na água Contaminação de água De rio que tem esgoto Eu enumerei aqui alguns perigos Mas existe uma infinidade de outros Que eu não estou falando aqui Além de ter que viajar com carros Entrar nesses mato, nessas estradas de terra Carro fura pneu Mas é um risco tremendo Que pode ser evitado Porque eu não sei porquê Que a congregação com esses templos aí Faraônicos Tanques enormes de batismo Igrejas luxuosas com ar condicionado e tudo Onde é a Irmandade? Pode ir Pode ficar lá dentro Pode assistir o batismo Entende? Pode ficar na comodidade da igreja O que acontece? Isso pra mim é burrice Estupidez Tem igreja aí Grande com tanque de batismo Em cada cidade Tem uma igreja grande Em cada cidade Mesmo que eu Mas é lá no sítio Uma igrejinha Não importa Leva a Irmandade pra matriz Onde tem o tanque Ah, mas é longe Contrata um ônibus Faz caravana Como era feito antes A Irmandade não dá coleta Pega o dinheiro Dá coleta e paga Um ônibus pra levar os irmãos lá na matriz Pra assistir um batismo Numa igreja Cômoda Grande Com tanque bonito Lá comodidade Comforto Ar condicionado Não Vocês levam a veiarada Pra beira de um rio Cheio de perigo E ainda acham que estão fazendo uma coisa maravilhosa Ainda fica manifestando aí Que nem esse batismo que eu vou colocar Vou colocar o batismo aí Onde o pessoal que fala que não é pentecostal Rachou no glória e na línguas E eles batem o pé Que não são pentecostais Então não sei Por que vocês falam língua Se não são pentecostais Né E ainda um monte de gente Aglomerado Na beirada de um rio De uma represa Correndo milhões de risco Quando vocês tem templos faraônicos Em toda cidade Em cada cidade aí Pelo menos regionais Ou pelo menos perto de uma cidade pequena Tem outra grande E leva o pessoal pra lá Pega dinheiro da coleta E paga a condução Genésio é chato, né? Genésio fala muito, né? Mas eu falo a verdade com coerência Ok? Esse batismo que eu vou colocar aqui É no estado de São Paulo Estado de São Paulo Com igrejas grandes Toda cidade tem uma igreja grande Não adianta vir falar aqui, não Toda cidade Porque a congregação só faz isso Gasta fortunas fazendo tempo Pra ficar aberto lá uma hora e meia Faz o batismo lá Faz casamento lá Faz enterro lá Vê os irmãos dentro da igreja Para com isso, irmão Tá na hora de vocês mudar a cabeça Vocês ficam aí atrelados Sabe? Numas pessoas idosas Que tem a cabeça fechada Né? E que não escuta ninguém É por isso que acontece isso Tá? Então Batismo no rio Batismo em represa Batismo na praia Isso é coisa que tem que ser abolida Façam nas igrejas Levem a irmandade pra lá Que dá muito bem Tá? E evita todo esse incômodo aí E todo esse risco Gênesis a voz Estou terminando aqui esse vídeo E coloco aqui o vídeo de batismo Pra vocês verem aí O risco que essa irmandade Tá correndo aí Tá? Na África tudo bem Que não tem igreja Aí o pessoal briga lá com o jacaré Com o jibóia Dentro da água Pra ter batismo Agora aqui no Brasil Ainda mais em São Paulo Que cada cidade tem uma igreja enorme Com tanque Tudo sem mandar irmandade E ir pra beirada de rio Ah Faça meu favor Né? Tá? Vamos parar com isso? Vamos combinar? Pensem Coloca a cabeça pra funcionar Volta em breve Fica aí com o vídeo O jazinho O jazinho O jazinho está feliz A igreja está feliz A família está feliz Quantas famílias estão felizes Essa semana O jazinho está feliz O jazinho está feliz O nome é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.